Então gente, beleza? Joia né? O que a gente vai mostrar nesse vídeo aí? Uma dúvida aí frequente de muita gente aí, tá? O que a gente vai mostrar? A fabricação dessa canaleta aí, ó, da borracha do capô. Eu acho que vai ser bem legal aí pra vocês verem aí, pra quem quer fazer e pra quem tem curiosidade aí e ver que é possível fazer de maneira simples aí e que resolve esse problema aí tão grave aí de ficar usando essas borrachas de cola que não tem eficiência alguma. Beleza? Então sigam o vídeo aí e espero que vocês aproveitem aí o conteúdo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DEVEZ? Então vou mostrar pra vocês lá Tá vendo gente? No lugar ela fica bem legal Então aqui a gente vai colocar Vai fazendo as furações E vai trazendo Tá vendo? E aí ela se acomoda Como tem que se acomodar Tá vendo? Que legal Então acho que reproduz bem A original Vai resolver o problema aqui Isso aqui a gente fez maior um pouco Aqui ela não vem até o final Não vem mais ou menos até nessa direção aqui Tá? Aí vocês estão Pode estar se perguntando Ah E não vai pintar? Vou pintar Mas só que eu vou pintar somente ela Então a gente Fixa ela aqui no lugar Ajusta a borracha Tá? Ajusta a borracha Retira a borracha de novo E aí a gente vem Faz o isolamento aqui Aplica o wash primer Por quê? Ela é galvanizada Se não aplicar o wash primer Ela descasca Tá? Então a gente vem e Aplica o wash primer E pinta no lugar Agora como eu disse que ela é meio Ela é fracionada aqui ó O que que acontece? Quando ela chega nesse Nessa mediação aqui ó Ela é cortada Inclusive Fica uma parte assim ó Faltando Na original Por quê? Ela vem até aqui Por causa da frentinha aqui ó Supostamente Quando a pessoa for trocar a frente Ela não precisar descortar isso daqui Tá? Então supostamente não É isso Tá vendo? Então ela vem mais ou menos aqui Só que essa daqui a gente vai ver como se Como faz Tá? Pra não ter que A gente vai fazer a segunda aqui de baixo aqui Mas a gente vai ver como se faz Se a gente dá continuidade aqui Porque essa que eu fiz soldada Eu dei continuidade Por quê? Se for necessário trocar A frente É só a pessoa fracionar ali de um lado e do outro E a frente que for substituir Já vai vir com esse bacalhau Tem gente que fala bacalhau Tem gente que fala calha Tem gente que fala galão Tá? Então eu já tô falando isso aí Antes que alguém me corrija aí O nome dessa peça Existe essa peça pra comprar? Diz que existe Eu nunca comprei Eu sempre fabriquei Tá? Então é Eu não sei A qualidade da peça E a fidelidade da peça Que tem aí no mercado Mas é que eu faço aqui Fica bem legal Tá? Fica bem legal Bem fininha Tá vendo? De maneira que a borracha vem E cobre E ela reproduz bem original Beleza? Então aqui também Tá vendo? A gente vai fixar ela aqui também Vai fazer os cortes Vai fazer os cortes Fazer a curvatura Essa aqui eu não vou curvar Porque essa daqui é praticamente reta aqui Então a gente vai fabricar uma outra pra aqui Vai fabricar do nariz ali Dos bicos Dianteiro e trazer E vem instalando aí É uma peça fácil de se fazer Não é difícil Tem que ter paciência E dedicação E aí dá pra fazer Tá? É um trabalho feito a mão É artesanal Tá? Sei que muita gente pode falar que existe várias ferramentas que fazia isso Tá? Mas eu faço assim Eu sempre fiz Enquanto eu não tenho assim Uma ferramenta que Faça melhor Eu continuo fabricando do meu jeito mesmo Eu acho que As pessoas hoje estão muito preguiçosas É por isso que muita gente às vezes me pergunta Se eu fabrico, se eu vendo peças Eu não vendo é por isso Entendeu? Eu não gosto de vender peças por isso Porque o pessoal tá acostumado Com essas pecinhas plug play Entendeu? Eu acho que vai chegar com uma peça dessa aqui Vai colocar lá E ela vai se ajustar sozinha Mas toda peça tem um ajuste Toda peça tem Que se fazer algum pequeno ajuste Pra estar instalando ela Tá? Mas dá pra vocês verem aí Que ela fica muito bem Ajeitadinha E do jeito que eu mostrei fazendo ali Quem precisar Eu acredito que vai conseguir fazer Tá? Tendo paciência Como eu disse Paciência e dedicação Consegue fazer E fica top E bem melhor Do que ficar colando borracha aí Beleza? Então vou dar sequência aqui Vou fazer as outras A de trás tá faltando A do bico Tá faltando essa de cima A outra dessa Do outro lado Ou seja Ainda tá faltando uma Duas, três, quatro peças E bora aí Continuar fabricando aí Pra vocês verem aí Vamos lá Então gente Vou dar uma retificada aí No que eu falei aí Pra... Porque hoje a gente tem que ter Muito cuidado com o que fala Pra não ofender as pessoas Tá? Quando eu falei Que o pessoal é muito Tá muito preguiçoso Mas não é essa questão não Tá? Porque... É a questão às vezes Da pessoa Precisar de uma peça Como eu falei Que eu não gosto de fabricar Peça pros outros É por isso Porque a pessoa às vezes Espera uma coisa tão Perfeita Que às vezes nem de fábrica é Tá? Então... É só por isso Que eu comentei Tá? Isso aí Não é pra ofender ninguém Não Tá? E... Peça plug and play Não existe Existe peça plug and play No computador Na... Componente eletrônico Aí sim Dá Agora essas peças Sempre precisam de ajuste Então não dá pra ficar Tipo... Leva lá Às vezes a pessoa não consegue Às vezes o carro da pessoa Tem uma... Uma parte torta Tem uma... Uma parte diferente E não vai conseguir instalar Até por isso Que eu não gosto às vezes De... De comercializar peças Tá? Até porque eu não tenho tempo Que eu tenho que dedicar aqui Aos carros daqui Tá? E a segunda... A segunda... Retificação Que eu quero falar Eu falei que pra fabricar A peça Pra manter o arame aqui dentro Tá? Essa varetinha aqui Por quê? Essa varetinha Ela auxilia a estabilidade Da... 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 Da chapa Ou seja Aqui agora A gente vai medir Inclusive assim Eu vou até falar medida aqui Tá gente? Isso aqui ó É uma cantoneira De 90 graus Um centímetro Pra um lado Um centímetro pro outro Tá? Então... Um centímetro Faz essa curva E o outro centímetro Essa aba aqui Pra gente tá fixando ela lá Tá? Então por isso Que eu vou fazendo ela Na chapa inteira Eu corto uma tira da chapa E vou fazendo assim Porque aí cria uma estabilidade Aí eu venho Corto como vocês viram aí no vídeo Venho com a tesoura Risco aqui Venho com a tesoura E corto Porque A chapa Não é porque ela é fina Qualquer chapa Quando a gente usa a tesoura Ela vai se torcendo E vai se deformando Então com uma chapa dessa Pode acontecer Que a hora que você terminar lá Ela já virou um oito Então é por isso que eu falei Pra manter isso aqui no lugar Então Eu faço a viradinha Que eu venho aqui Marco um centímetro aqui por exemplo Tá? Dobro ela 90 graus E visto aqui A varetinha aqui dentro E venho fazendo o processo Que vocês já viram aí Aí agora eu marco Mais um centímetro Daqui Ó Aqui ó Mais um centímetro Risco como vocês viram no vídeo E venho cortando E aí Faço a furação ainda Com a varetinha no lugar Porque Olha que vai apertar aqui Pra não ficar deformando Amassando a peça toda Tá gente? Então É por isso que eu vou fazendo assim Aos poucos Eu não corto Eu poderia cortar uma cantoneira aí Né? De um por um Tá? Um centímetro pra cima Um centímetro pra baixo Mas na hora que eu fosse Modelando ela aqui Ela ia ficar torcendo Na varetinha aqui E ia dar um problema danado Tá? Então é só por isso que eu falei Dessa maneira Fica mais fácil de modelar a chapa E criar assim uma simetria Na chapa Outra retificação aí É a furação Eu falei que eu não furo Quando eu vou soldar Eu não furo o carro A gente fura a chapinha aqui Tá? A chapinha a gente fura a mesma coisa Inclusive gente Eu que tô sem tempo Eu tô meio sem tempo O que que tá acontecendo? Eu comprei uma máquina de Uma solda MIG Tá? De verdade dessa vez Né? Quem tá seguindo aí viu E eu guardei a minha MIG MIG falsa Sem gás Né? Eu guardei ela aí Então eu vou tá desenvolvendo Uma ponteadeira com ela Então pra gente Pra não deixar ela inutilizada Eu vou Eu já tô com o projeto prontinho Pra me fazer uma ponteadeira Problema que eu tô sem tempo aqui Pra fazer E aí eu vou mostrar pra vocês aí A questão Ponteando ela também aí Com solda ponta Tá? Então é isso aí gente É bom a gente ter cuidado com as palavras Pra não tá ofendendo ninguém Tá? E outra coisa Eu faço a mão Eu faço a mão É artesanal Quando eu falo que eu faço a mão Que dá pra se fazer Com poucas ferramentas E como eu disse no último vídeo Não é a questão de No vídeo do Opala do Caio Não é a questão de De falar que as ferramentas São desnecessárias Quem tem tem mais que fazer o uso delas Entendeu? Só que eu não sento e fico esperando As coisas caírem do céu Eu sempre fiz assim e continuo fazendo Se amanhã ou depois eu tiver condição De ter uma ferramenta Que vai fazer eu desenvolver esse trabalho aqui Com mais rapidez Tá? Com certeza Eu faria também Por isso que quem tem as ferramentas aí Tem mais que usar Porque acontece Teve uma aí Eu não gosto de ficar falando isso não Mas teve uma que falou Que eu sou meio jurássico Tá? Fala que eu trabalho jurássico não né? Fala que eu sou ultrapassado né Larissa? Uhum Sou muito ultrapassado Que eu fico usando aí Técnicas primitivas aí Mas é assim mesmo Eu aprendi assim E continuo assim Até a gente alcançar aí a condição Pra tá comprando essa ferramenta E pra tá desenvolvendo o trabalho Essas pessoas fazem o comentário Mas não sequer dá um palito de fósforo pra gente É esse que é o problema A pessoa vem e critica Bota pilha Mas não te ajuda em nada Tá? Então é por isso que eu tô falando Pra mim tanto faz Eu não ligo pra esse tipo de comentário mesmo Nunca liguei Não é agora que eu vou ligar Pra essa turminha do mimimi aí Tá? Então é isso gente Eu acho que a gente tem que entregar resultado E outra coisa Quanto a gente faz um trabalho E entrega pro cliente O cliente quer ver o resultado Não importa se fez uma máquina de 20, 50 mil reais Ou se fez com um alicate Tá? Que custa 30 reais Não importa O que ele quer ver é o serviço perfeito E a instalação bacana E o resultado que ele quer Tá bom gente? Então as vezes as ferramentas elas são boas Pra dar performance no trabalho da gente Tá? Agora a questão da perfeição A gente se vira com o que pode e faz Tá bom? Então é sempre um recado Eu sempre mostro Eu sempre tenho mostrado aí Como fazer de maneira simples e tudo Não é afrontando e falando que quem tem ferramenta É bobo É tá jogando dinheiro fora não Porque se eu tivesse Eu estaria usando aqui Mas Eu não sento e espero como eu disse Vamos trabalhando Que um dia as condições vem E a gente ataca aí quando tiver Beleza gente? Então Vamos partir pra mais aqui Então gente Tá aí ó Fizemos essa daqui Fiz isso daqui pra mostrar pra vocês Que é possível tá? Dá pra fazer a curva Sem Estragar a peça Essa a gente fura Depois que curva Pra evitar o que? Na hora que a gente estiver fazendo A curvatura aqui ó Não rasgar Tá? Não rasgar A chapinha aqui Não porque ela seja Fina Tá? Mas é pra evitar Um ponto de estresse aqui E ela rasgar Tá vendo gente? Dá pra Fazer a A curvatura com bastante calma Dá pra ir fazendo Claro que eu coloquei uma luva né? Pra evitar cortar a mão aqui E é isso aí Essa chapa Essa Outra coisa tá gente Tem um nome que eles falam também Tem gente que fala isso aqui Baguete Tá? Então Qualquer coisa Coloquem nos comentários aí Qual que vocês acham que é certo aí Beleza? Então ficou bem legal A gente vai fazer a intervenção aqui mesmo Entre essa aqui e a próxima aqui ó Que é essa Eu fiz maior Eu fiz maior mesmo Pra gente tá Cortando Tá? Então a gente vai Cortá-la mais ou menos Nessa direção E entre uma cara e outra Nessas emendas como eu expliquei aqui a questão da saia Ela tem mais ou menos aqui uns 3 cm aqui que falta Então a gente vai fazer da maneira original Original Então a gente vai cortar E vai deixar Esse espaço aí Entre uma e outro Como original Beleza? Outra Consideração final que eu vou Tá falando aí Né? Porque alguém pode achar que isso é uma gambiarra que eu tô fazendo Mas eu não costumo fazer isso pra revitar Aqui a gente tá fazendo essa intervenção Porque quem já assistiu o outro vídeo Viu que o carro chegou pra gente pintado Então a gente vai tá aproveitando aqui o máximo da pintura Sem fazer intervenção maior Porque o correto aqui seria Soldado Então essa peça aqui Eu fabrico ela pra ser soldado Tá? Mas aqui vai ficar bem legal Eu nunca tinha feito a revitada não Mas eu acho que vai dar um resultado bem bacana Tá? Porque A solda por mais localizada que seja Por exemplo Maçarico nem pensar Que ia queimar muito A mig A radiação de calor dela também Ela vai acabar queimando Entendeu? E mesmo que fosse uma tigre Também iria queimar a pintura Então não é isso que a gente quer Então eu tô deixando bem claro isso daí Tá? Então não é o tipo de solda É porque A gente começa a fazer uma intervenção maior aqui Aí acaba tendo que pintar a saia toda Tá? Estender a pintura Já é uma pintura de 3 anos Então a gente não sabe nem a linha A gente sabe que é o branco lótus Mas pode haver uma diferencinha aí Então a gente vai pintar essas partes aí Sem evoluir muito a pintura no carro aí Tá? É justamente pra dar Pra dar autonomia no trabalho aí A gente tem Como eu disse Quem seguiu o outro vídeo aí Viu o que a gente falou sobre isso Sobre o transtorno que o cliente já teve E ele não quer Mais mexer e A gente vai dar o nosso máximo aí Pra ele curtir esse carro E curtir esse investimento Que foi feito no carro aí Beleza gente? Então dá pra se fazer Outra coisa Chapa 22 Tá gente? 22 é A medida da chapa Que é usada aqui na original Ela é bem compatível Que eu já medi Em outras situações aí Mas não usem rufos né? Né? É isso que eu ia falar Isso aqui não é Eu falei que é galvanizado Mas não é Pra usar aí Chapinha de calho De rufo De telhado Nem nada não Porque ela vai ficar muito mole E não vai conseguir nem Ter essa performance aí Que vocês estão vendo aí Ela tem que ter Uma resistência Senão isso aqui se deforma Enrola tudo aqui E não dá certo Tá? Então a chapa 22 Ela é Ela resolve Que é só pedir chapa 22 Galvanizado Em qualquer casa de ferragem aí Casa de serraleiro aí Que vai conseguir Então gente Eu acho que foi um vídeo legal A gente não vai instalar agora Porque a gente está guardando As peças do carro Então a gente vai esperar Chegar a borracha Esperar chegar o material Que já está a caminho Então a gente vai mostrar No próximo vídeo aí Já instalando Essas peças aí Nós já fizemos dianteira Tá faltando só a curva do bico Do capu dianteira A gente já fez as duas laterais E a de cima Então tá faltando só o bico Mas eu resolvi mostrar pra vocês Ele que dá pra fazer a curvatura O que que acontece? O Fusca 70 modelinho No 70 Segundo semestre Ele já é aquela tampa diferente Tá? Ele não se curva tanto Como esse daqui Essa aqui é uma tampa mais extensa Uma tampa mais longa Então ele se curva menos A parte de baixo É um pouco mais reta Mas ela tem sim Umas curvinhas aqui Pra seguir a anatomia que dá saia Dá pra se construir também Da mesma maneira E com mais facilidade Beleza gente? Então Isso aqui já é arranhado Que tava do Da tampa né? Que veio Relando sem borracha Então a gente vai fazer uns Retoquinhos aqui E vai ficar legal Beleza gente? Então Acho que deu pra Como diz né? Pra mostrar que é possível fazer Inclusive essa daqui Foi até a Larissa que fez aí Ficou legal Tá vendo? A viradinha Deixei ela fazer Ela mesmo fez Eu só curvei aqui na mão Tá? E ficou bem legal Então na próxima aí A gente já vai instalar E mostrar pra vocês aí Com a borracha Tá bom gente? Então A história é sempre essa A gente sempre dá uma dica Sempre tá mostrando aí Que é possível Dá pra fazer E que fica legal aí E vai dar Uma autonomia legal Pra esse projeto aí Porque Como eu disse A borracha de cola Não é eficiente E ela não presta Eu não gosto de usar Entendeu? Então é já pra Eu prefiro fazer isso daqui Uma intervenção maior Mas É uma Situação aí Que a longo prazo A pessoa vai ver A longo não A curto prazo A pessoa vai ver Que a solução é essa aí Beleza gente? Então Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá? E é isso aí Toda dica que a gente tiver E todo jeito Mais Simples que a gente puder De tá explicando Tá mostrando aqui O nosso A nossa desenvolvedura Do trabalho aí E que sirva assim também De dica pra alguém Que queira fazer Acho que ficou bem legal Ficou bem explicado E outra coisa gente Pra finalizar esse vídeo O que que eu vou falar? Todo exemplo que eu dou A gente usa os carros aqui Que a gente tá mexendo Que a gente tá fazendo Tá? Então Eu acho assim Igual Como eu sempre digo Não tô aqui pra criticar Quem fez Quem deixou de fazer O que importa É que chega pra gente E a gente tem que resolver É isso que eu sempre falo Então Eu não gosto assim De muito ataque Falar que quem fez é porco Quem fez é É Devia ter feito melhor Entendeu? E a gente não A gente usa o carro sempre Pra dar o exemplo do trabalho Então a gente Às vezes tem gente Que faz algum comentário Que Às vezes ofende Até os próprios clientes aí Então a gente não quer isso Então a gente aqui Tá de boa vontade Tá mostrando pra vocês aí Da melhor maneira possível E dando exemplo Nos carros Que são eles que a gente tem Pra tá mostrando O O O desenvolvimento de peça O tipo de trabalho Que a gente faz aí Tá? Então assim Eu acho muito legal ficar Atacando profissionais E às vezes Os próprios clientes aí Tá bom gente? Então é só por isso Deixar isso aí bem claro Pra Pra evitar Pra não ficar muito Chato Né? Que aí às vezes Ficam os comentários Meio desagradáveis E às vezes Ofende os clientes aqui Tá bom gente? Então Nosso canal é sempre da paz Tá? Humildade sempre Tá? Porque Amor Humildade sempre Porque Isso é essencial Para o profissionalista A pessoa cresce mesmo Tá? Às vezes se curvando Sempre Às vezes eu digo Como eu falei No meio do vídeo Sobre a questão aí Das ferramentas e tudo Tá? A evolução Ela é sempre Muito boa Ela é sempre assim Como é que se diz Ela é Ela é sempre Uma situação Assim Que te eleva É muito bom Você evoluir Tá? Mas às vezes A gente precisa regredir Pra evoluir Eu sempre falo isso Que às vezes a pessoa Ela acha que a regressão Ela não é Não é Não é válida Não é válida Mas às vezes é válida Às vezes até pra mostrar pra gente Tá? Que A gente precisa Às vezes chegar no fundo do poço Pra seguir em frente Entendeu? E é isso aí É o que eu tenho a dizer É isso daí E vamos seguindo Seguindo aí Com o máximo de humildade E ao invés de ficar perdendo tempo Tá? Ficar perdendo tempo De ficar Às vezes Avaliando o trabalho de um e de outro Usem seu tempo às vezes Pra tá aprendendo alguma coisa Pra tá desenvolvendo alguma coisa aí Tá? Ao invés de ficar fazendo assim Críticas assim desagradáveis Beleza gente? Então Um grande abraço a todos E espero aí que vocês tenham gostado aí Beleza? Até o próximo vídeo Tchau